Olá, meu nome é Suelen Saboia, sou formada de administração e atualmente estou terminando o curso de especialização de ciência de dados aqui no IESB. Eu estava procurando uma alocação nessa parte de dados e eu vi uma oportunidade nesse curso de ciência de dados que o IESB oferece e eu hoje estou preparada realmente para enfrentar o mercado de trabalho com esse curso porque eu adquirir competências necessárias para poder me realocar na área de ciência de dados.